Feche os olhos e respire profundamente. Imagine-se em uma cabana aconchegante. Você está sentado na varanda, olhando para um lago tranquilo. A chuva começa a cair, criando ondulações na superfície do lago. O som da chuva te acalma, te relaxa. Respire o ar fresco e úmido. Sinta a paz que o ambiente proporciona. Deixe seus pensamentos flutuarem como as gotas de chuva. Concentre-se no som da chuva, deixe-o te guiar para o sono. Sinta seu corpo ficando mais pesado, mais relaxado. Deixe a chuva lavar todas as suas preocupações. Você está seguro aqui, nesta cabana. A chuva continua a cair, um ritmo constante e calmante. Sua mente está tranquila, seu corpo está relaxado. Você está se sentindo cada vez mais sonolento. Deixe-se levar pelo som da chuva. Deixe-se levar pelo som da chuva. A chuva está te embalando para dormir. Sinta a sonolência se aprofundando. Você está quase dormindo agora. Deixe-se levar pelo som da chuva. Deixe a chuva te levar. Você está quase lá, quase dormindo. Deixe-se levar pelo som da chuva. A chuva está agora um sussurro suave. Você está agora à beira do sono. Deixe-se levar pelo som da chuva. Deixe-se levar pelo som da chuva. Deixe-se cair, caia no sono. Deixe-se levar pelo som da chuva. A chuva está agora em seus sonhos. Deixe-se levar pelo som da chuva. Você está dormindo agora. Durma bem, durma profundamente. A chuva continuará a tocar, te protegendo enquanto você dorme. Boa noite, durma bem. Boa noite. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.